Você estuda, trabalha e malha, mas o vicinho fala mal de você Estuda, trabalha e malha, mas o vicinho fala mal de você Fama se aproveita, dói no peito Fama se aproveita, dói no peito Solta essa cachorra que tá dentro de... Essa música é solenosa Fama se aproveita, dói no peito Fama se aproveita, dói no peito Solta essa cachorra Agora, não solta não, 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 segura aqui Não solta não, 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 segura aqui, segura aqui Solta essa cachorra aqui, tá vendo? Você estuda, trabalha e vale Você estuda, trabalha e vale Vai, mãe Solta essa cachorra que tá dentro de você Solta essa cachorra Agora não solta não, não solta não Eu gostei agora, vai, vai Não solta não, não solta não, não solta não Segura aqui, segura aí, segura aí Segura aí Não solta não, não solta não Não só sabe produções Que que é isso? Vai, solta essa cachorra É da... Vai Eu gostei, gostei Solta essa cachorra que tá dentro de você Uh-oh-oh-oh-oh Tchau, tchau.